Música Hoje vamos falar sobre o crescimento do cabelo, se cresceu ou não cresceu De um produto que eu estou testando há 3 meses e dá pra perceber que cresceu E eu queria falar melhor com vocês agora Então vamos conhecer o lançamento da Imbénese pra bombar Então o Pituga tem 3 meses que eu recebi esse produto Então são 3 meses que eu estou testando E ele promete aí fazer o cabelo crescer E tá todo mundo me perguntando se deu certo, não deu Se eu gostei, se eu não gostei, se cresceu, se bombou, não bombou Então agora eu vou falar pra vocês que bombou sim, tá? Ele bombou sim, o cabelo cresceu Vocês estão observando isso muito, tem comentado disso muito Inclusive algumas leitoras até brincarem e falaram assim Poxa, né? Teve gente que disse que teu cabelo não crescia Enfim, ele cresceu sim, cresceu muito Desde que eu comecei a usar isso aqui A Imbénese lançou esse produto aqui Mais ou menos lá pelo meio do ano E eu tô sempre perguntando se pro meu marido Cara, meu cabelo tá crescendo O que que é que eu tô fazendo? Meu cabelo tá crescendo Simplesmente eu usava na minha rotina E esqueci que eu tava usando pra bombar 2 vezes na semana Porque eu não uso ele todo dia Eu lavo cabelo todo dia Mas eu tô usando ele 2 vezes na semana Então ainda tem bastante produto Ele tá aqui mais ou menos, ó E meu dedo pra baixo De ambos, tá? E deve durar mais ou menos ainda 1 mês e 15 dias Porque eu tô usando 2 vezes na semana Se vocês perceberam, essa embalagenzinha aqui tá aberta Por uma seguinte questão Que eu vou começar a falar pra vocês A única coisa que eu não gostei da embalagem desse produto É exatamente a tampa Ela é muito fraquinha Como vocês sabem, eu tenho fio pequeno E aí eu lavando cabelo, estabanado Fui pegar outra coisa Meu filho falou Mamãe, eu fui olhar e bum Caiu no chão e quebrou Rachou Não teve jeito nem pra encaixar Porque ela rachou literalmente mesmo Já era Então pra que eu guarde ele Eu tenho que botar alguma coisa amarrada E botar ele em pé O que dificulta não Usar ele de cabeça pra baixo Porque tem essa parte aqui Eu só trocaria mesmo a tampa Colocaria uma tampa mais forte Ou de rosquinha Porque é muito boa essa embalagem Por ela ser bem maleável Dá pra você apertar bastante E tirar bastante produto Mesmo quando tá acabando Por ela ser uma linha, sabe? Ser bem maleável mesmo Inclusive agora Eu tava gravando Começando a gravar o vídeo Eu tive que parar e voltar Porque a embalagem do shampoo Também ela não fecha direito Depois de muito tempo De você usando Mas a única coisa contra que tem Tá? O produto é muito bom Se eu tô falando da tampa E a tampa vai e me faz isso aqui Tu, tu, tu Desperdição do produto tampinha Produto tão bom Cafado Ai Por que eu tô usando ele duas vezes na semana? Vocês devem se perguntar Por que não todo dia? Tu pode usar todo dia? Você vai depender de você Tá? Poder usar? Pode Eu não quis usar Para a seguinte questão Tem petrolato no condicionador E eu só uso Petrolato duas vezes na semana No máximo Então por isso Eu tô usando ele duas vezes na semana Se não fosse por causa do petrolato Eu usaria todo dia Mas deu super certo Cresceu bastante Então vou falar sobre o crescimento do cabelo Olha, meu cabelo cresceu Vou mostrar aqui pra vocês Três dedos E é importante falar pra vocês Que meu cabelo tem dificuldade de crescimento Ele cresce em torno de meio centímetro por mês Isso daria mais ou menos um dedo e meio E ele cresceu então Duas vezes, né? A capacidade de crescimento normal dele Então ele cresceu pra caralho Cresceu muito Então é um produto que eu indico sim Tá super aprovado O shampoo Ele é Vou mostrar pra vocês o melhor Cremoso E Perolado, tá? Ele é bem peroladinho É um shampoo normal Cremoso O condicionador Ele é Um creme Bem ralinho Bem normal Bem condicionante mesmo E ele parece que tem um óleozinho Tá vendo? Mas ele não deixa o cabelo oleoso Pelo menos ele não deixou Ele parece que tem um óleozinho Por causa da própria vitamina, tá? A vitamina A Deixa esse aspecto de óleozinho Mas ele não fica oleoso no cabelo Ele fica super normal Tranquilo Então é isso A embeleza está de parabéns O produto realmente funcionou E funcionou muito Funcionou bastante Eu continuo usando Tô doida pra usar mais Se eu pudesse, tipo Ter uma caixa dele aqui em casa Porque ele funcionou Muito, muito mesmo Funcionou mais do que remédio Eu já tomei remédio Que não funcionou porra nenhuma Vocês só conferiram aqui no canal E tem um outro remédio Que eu tomei também Que eu quero falar com vocês Em breve eu vou falar Então ele funcionou melhor Que os remédios Que eu já tomei Porque eu crescimento do cabelo Então tá super aprovado Parabéns, Beleze Tá aí, ó Vale a pena comprar Tá mais ou menos Em torno de R$19, tá? A unidade Não é do kit não É de cada um Se você gostou, deu o curtir Não esqueça de comentar aqui embaixo Inscreva-se aqui no canal Se é a primeira vez que você assiste um vídeo Meu caiu de paraquedas aqui Quem é essa doida Inscreva-se aqui E gostou, né? Se você não gostou Não precisa se inscrever Se você gostou Inscreva-se aqui Me segue lá no Instagram Arroba Roqueira e Vaidosa No Snapchat Roqueira e Vaidosa Com espaço Roqueira e Vaidosa Espaço Tá? Até a próxima Tchau Fui